Campo Grande Campo Grande Campo Grande Campo Grande Campo Grande Campo Grande Toda divina morrena, seu destino de felicidade Seu corpo conhece este nome, se um vencer feito de verdade No céu desta cidade há uma estrela Mostrando o mundo o tempo que vai começar Então nasce uma nova esperança E uma confiança de um futuro bem melhor O Zeca do PT veio pra ficar Veio com coragem, coragem pra mudar Depende de você pra tudo melhorar E esta estrela brilhar O Zeca do PT veio pra ficar Veio com coragem, coragem pra mudar Depende de você pra tudo melhorar E esta estrela brilhar O povo quer uma certeza pra votar Quero escolher seu candidato e confiar Na esperança do progresso Na cidade vamos juntos trabalhar Com André É amor, trabalho e fé É o povo da terra que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar É o povo da terra que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar É o povo da terra que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar Tem-se grande, tem-se campo grande Com tudo que ele faz, com tudo que ele fez Alô, trabalho e fé É a marca do André Vamos fazer mais É assim que a gente faz Por que parar se ele tá indo direito Parar porque se ainda há muito o que fazer Não vou mudar o André É meu prefeito Esse é o caminho certo Tem-se grande, tem-se campo grande Com tudo que ele faz, com tudo que ele fez Alô, trabalho e fé É a marca do André Vamos fazer mais É assim que a gente faz André É quinze outra vez Minha morena Meu coração mora aqui E o nosso sonho é ver Essa cidade mais feliz Com o André Já plantamos a semente Pra fazer de campo grande Uma das melhores capitais desse país Tem-se grande, tem-se campo grande Com tudo que ele faz, com tudo que ele fez Alô, trabalho e fé É a marca do André Vamos fazer mais É assim que a gente faz Boa escolha, boa decisão Boa escolha, boa decisão Nelson, o trade é saúde e educação É compromisso e tradição Pra campo grande se manter na mesma direção Boa escolha, boa decisão Nelson, o trade é emprego e habitação É a cidade toda de braços abertos É campo grande no rumo certo Eu sigo esse caminho Quinze Eu não vou parar Eu também tô com o Nelsinho Quinze É hora de continuar Eu sigo esse caminho Quinze Eu não vou parar Eu também tô com o Nelsinho Quinze É hora de continuar Por onde quer que se ande Todo mundo quer Marisa E Nelsinho, o trade Quinze A cara de campo grande Experiência, transparência e seriedade Quinze O que mais a gente quer é que se leve em frente O que foi feito Durandé Nosso perfeito é Nelsinho, o trade Pra vida ter mais qualidade Eu moro aqui Essa é a minha cidade Paixão que é minha Paixão que é sua De Nelsinho, o trade O nosso orgulho Ainda maior A minha alegria É ver campo grande Cada vez melhor Campo grande Minha morena Lugar de gente feliz Minha gente Vamos em frente Que o povo pede Vez Vote com amor Campo grande É nossa Cidade que cresce Não pode parar O meu voto é quinze Com Nelsinho, o trade Vou continuar Campo grande É nossa Cidade que cresce Não pode parar O meu voto é quinze Com Nelsinho, o trade Vou continuar Chegou a hora de mudar Dentro da gente está falando A voz da razão Um novo tempo vai chegar Fazer valer nosso direito De ser cidadão No peito aquele sentimento E a certeza que o futuro será bem melhor Um novo dia vai surgindo E a gente vai cantando em uma só voz Se você quer mudar É hora A gente quer ser feliz É agora Pra campo grande Entrar na história Vote ouve pra ter vitória Se você quer mudar É hora A gente quer é penal Agora Pra campo grande Entrar na história Vote ouve pra ter vitória A inveja Amargura é um doce Na boca de quem perdeu o paladar Feliz É a águia que é elegante Mantém a postura mesmo nas alturas Com um olhar tridimensional Ela vê muito além que outros animais E os que são racionais Mesmo usando lupas Não quer enxergar Pare pra pensar É hora de mudar Pra gente ser feliz É o povo é quem diz Mais que o coração Use a razão Pra gente ser feliz É o povo é quem diz É o povo é quem diz Pra gente ser feliz É o povo é quem diz Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta Campo Grande Diferente Ye 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 levanta Chegou a hora minha gente Chegou a hora de trabalhar Porque Marquinhos Tradi é competente Ye 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 levanta Chegou a hora minha gente Chegou a hora de trabalhar Porque Marquinhos Tradi é competente Marquinhos Tradi Cinquenta e cinco Sempre o agente Levanta Campo Grande É hora de trabalhar Colocar a cidade em ordem Porque aqui é o nosso lar Marquinhos Tradi Esse é competente Cinquenta e cinco Sempre com a gente Marquinhos Tradi Esse é competente Cinquenta e cinco Sempre com a gente Chegou a hora de mostrar e fazer muito mais Campo Grande é Marquinhos Ele sabe o que faz A história é de luta e eu falo o que eu sinto Na hora de voltar Só vai dar cinquenta e cinco Marquinhos Tradi Esse é competente Cinquenta e cinco Sempre com a gente Olha aí o pôr do sol mais lindo do Brasil Admirando a nossa capital Desenvolvendo Vem das mãos do nosso povo guerreiro A força de vontade pra continuar crescendo Campo Grande é nossa terra Eu tenho orgulho de ver As araras voando e a florada dos IPs A gente cuida um do outro e o prefeito escuta o povo A gente quer outra vez Marquinhos cuidando de todos A gente vai avançar A gente vai avançar Lutando junto A gente chega lá Marquinhos Tradi Cinco, cinco eu vou votar Com Deus na frente abençoando E o que tá bom ainda dá pra melhorar Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo